Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, gente, discussão aqui que eu acho que é super válida a gente fazer um balanço. Porque o Atlético começa a sua temporada com uma decisão extremamente ousada. Que eu sei que desagradou muita gente. Inclusive desagradou a maioria das pessoas que estão ao seu redor. Torcedores, jornalistas que cobram o clube. Mas eu fui bem a favor e eu vou explicar, reexplicar, já falei disso aqui mil vezes, porque eu fui a favor. E sim, estou falando da escolha de Antônio Oliveira como treinador da equipe principal do Atlético. Antônio Oliveira é um profissional que muita gente tinha um grande ponto de interrogação. Afinal das contas, acho que todo mundo tinha um grande ponto de interrogação. Era um profissional que já tinha chegado no Atlético no meio da temporada passada, depois de uma passagem pelo Santos. Mas ninguém sabia a real colaboração do Antônio, como ninguém sabia a real colaboração do Bernardo. Naqueles momentos auxiliares de Paulo Autori, na arrancada do time, que saiu de uma zona de rebaixamento. Saiu de uma situação realmente perigosa, que estava incomodando depois de um primeiro turno muito ruim. Início com o treinador mais consolidado, apesar de ter treinado só dois jogos. Porque é o curioso, o Dorival treinou três jogos da equipe. Ganhou dois, e no seu retorno quando São Paulo foi demitido. Mas um treinador mais experiente, um treinador mais consolidado. Depois tentou uma aposta pelo Eduardo. Acho que botou o Eduardo até numa situação perigosa. Botou o Eduardo numa situação que não era confortável para um profissional trabalhar. Novamente não conseguiu os resultados. E surgiu o Paulo Autori como uma solução, depois de um primeiro bom momento pelo Botafogo. Botafogo que fez uma das piores campanhas da história da Série A. E o Autori tinha conseguido transformar aquele time em um time competitivo nas primeiras rodadas. Acabou sendo demitido, o Atlético aproveitou. Utilizou o Autori nessa arrancada. Só que eu acho que, por esse insucesso em sequência no começo da temporada passada, no nome dos treinadores, existia uma grande expectativa do Atlético ter aprendido. E ter definido um treinador com mais renome, fazendo um investimento maior no comando técnico. Lembrando que existia uma movimentação muito grande dos clubes brasileiros, trazendo personagens de destaque na América do Sul. Miguel Angel Ramirez, no Internacional, é um nome. Hernan Crespo, no São Paulo, é outro nome. Acho que até no mercado interno, Thiago Nunes sempre é um nome muito citado. Thiago Nunes sempre é um nome muito querido, um ídolo da instituição. E o Atlético não. O Atlético, enxergando o que eu enxergo de um mercado muito pobre de ideias dos técnicos do futebol brasileiro, começa uma situação, começa uma provocação de começar a revelar treinadores. Isso virou um problema para muita gente, história da escola de técnicos. Mas aí eu fico pensando. A partir do momento que você não tem uma evolução na escola de treinadores do futebol brasileiro, eu acho que a gente tem várias argumentações para provar isso. Cada vez menos leva profissionais para fora do país. Se na década passada a gente tinha um Filipão no Chelsea, na seleção portuguesa, um Luxemburgo no Real Madrid, basicamente cessou esse intercâmbio. Afinal, o futebol brasileiro cada vez menos oferece ideias em relação à evolução do jogo. Então é difícil você conseguir um treinador ousado, um treinador moderno, nesse mercado. O futebol brasileiro, como eu falei, cada vez mais busca nomes fora do país. Só que a questão é, o Atlético tem uma política financeira muito bem estabelecida e eu acho uma política financeira extremamente correta, levando em consideração alguns fatores. A incapacidade do Atlético gerar novas receitas. Cadê o patrocinador máster? Queda no número de sócios torcedores. O Atlético perdendo grana na questão das transmissões a partir do momento que confronta a Globo. Então é uma situação curiosa de entender o que o clube pode buscar, o que o clube pode oferecer para um profissional que às vezes chegue ganhando 400, 500, 600 mil reais. Só que aí você vai elevar o nível salarial de um Nicão, de um Thiago Heleno, de um Santos, que são ídolos da instituição, para se equiparar a esse profissional que está chegando. Eu sei que técnico é uma coisa, jogador é outro, mas você precisa ter uma gestão interna. Existem alguns empresários que assistem ao canal e eles podem responder por mim como é complicado fazer uma gestão de uma empresa, como é complicado fazer uma gestão de qualquer segmento. não existe a faculdade de administração à toa. Mas a partir do momento que o Atlético faz essa escolha, o Antônio deixa o time de aspirantes, no primeiro momento ele ia assumir essa equipe, faz a estreia do Campeonato Paranaense, a derrota para o Cianorte. A gente já iniciava uma utilização de um 3-4-3. E o Antônio até agora, vamos ser sinceros, não teve grandes enfrentamentos. A gente começa a ver uma temporada se afunilando para jogos mais difíceis, para jogos mais complicados. A partir da estreia do Campeonato Brasileiro, a partir de um início de Copa do Brasil, a partir de uma oitava de final de Sul-Americana, o Atlético deu muita sorte também, pegou um grupo extremamente acessível nessa primeira fase de Sul-Americana. Mas eu acho que é importante a gente relembrar os números. 11 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Derrota para o Melgar, fora de casa, e derrota para o Havaí, fora de casa. Então, no final das contas, por exemplo, o Antônio não perdeu dentro de casa, mas eu acho que algumas situações ultrapassam o resultado. Mas talvez o grande problema desse Atlético não tenha a ver com o Antônio. E talvez o Antônio deixe mais claro, o Antônio evidencie o bom trabalho, a parte boa do trabalho do português, evidencie essa situação no Atlético. Porque é um time bem mais organizado, é um time bem mais estabelecido, é um time que tem um diálogo muito melhor, se encontra de maneira muito mais coesa dentro de campo, fica mais com a bola, tenta ser mais ofensivo. A partir do momento que tenta ser mais ofensivo, a partir do momento que fica mais com a bola, naturalmente você vai gerar mais situações de gol. Então, se era um Atlético que na temporada passada não sabia jogar com a bola, nos momentos que precisava ser propositivo não conseguia, eu acho que esse ano consegue. Eu acho que esse ano tem mais know-how, tem mais índices ofensivos que estabelecem o time para não tropeçar em jogos que a gente tropeçou temporada passada. Tropeçou contra Bahia e Curitiba, essa sequência me incomoda muito, que era uma sequência que um mísero três pontos contra um dos dois teria colocado o Atlético na Libertadores. Então, vejo um Atlético mais organizado ofensivamente, um Atlético com mais capacidade de diálogo, permanecendo mais com a bola. Isso eu gosto muito. Evidenciou a questão dos laterais. A gente vê laterais muito mais presentes, sendo armas muito mais frequentes no time do Atlético. Sabe? Tanto o Abner pela esquerda, quanto o Kelvin pela direita. Só que tem algumas coisas que eu não gosto. Acho que a insistência de Jadson e Vitinho é desgastante demais. A perda de competitividade com a ausência de Canezinho e Cittagini é desgastante demais. Os momentos de deslize defensivos precisam ser consertados. Ano passado o Atlético não oferecia tantas situações assim. Teve deslize defensivo contra Bahia, teve deslize defensivo contra Melgar. Dois tropeços. Então gera a impressão, o seguinte, enquanto o Atlético não aumentar o número de gols, eu acho que isso vai ser um processo gradativo, é um time que não pode ter esses deslizes. E eu acho que o início desses deslizes começa na falta de competitividade, na falta de pegada do meio campo. Sabe? É um técnico que, por enquanto, utilizou bem poucos jovens. O Atlético é um time que precisa da utilização dos jovens. Eu sei que é um elenco maior, eu sei que é um elenco mais numeroso, eu sei que é um elenco melhor da temporada passada. Mas poderia ter mais as presenças dos jovens. O Luan Patrick, o Cauã, o Jajá, acho que são os três principais destaques. Sabe? Mas no final das contas, respondendo a pergunta, se o trabalho do Antônio, por enquanto, é bom, se o trabalho do Antônio, por enquanto, é ruim, eu acho que é um trabalho sólido. Eu acho que é um trabalho que tem teto para crescer. Eu acho que é um trabalho que tem total capacidade de evolução. Só que é isso. Ele sendo monitorado ali pelo Paulo Autuori, acho que o Autuori pode ajudar muito ele nesse processo de revelar técnicos, nesse processo de elevar a capacidade de ideias no futebol brasileiro. É a provocação que eu faço. Você prefere ter uma cabeça pensando no seu jogo ou você prefere ter várias cabeças? Várias ideias? Várias origens de futebol diferentes? Eu prefiro várias cabeças. Independente de quem assina a súmula, independente de quem é um chefe, não me incomoda. Mas no final das contas, é isso. É um trabalho que está no início. Acho que o ideal seria dar um longo prazo. Muita gente já pede a demissão, muita gente já faz essa pressão. Mas no final das contas, eu acredito que é uma situação de encaixe. De encaixe, de aparar arestas. Eu acho que as arestas do Atlético são altamente aparáveis. E buscar ser mais competitivo para quando a temporada for nilar, para quando os desafios começarem a aparecer de maneira mais constante, a gente vê um Atlético melhor. Um Atlético errando menos. Beleza, rapaziada? Tamo junto é nóis, viu?